Oi gente, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui com o canal, tá bom meus amores? Deixa aquele like pra ajudar. Vou mostrar pra vocês aqui a situação que tá aqui, eu já fiz almoço, graças a Deus gente. Acabei de fazer aqui um arrozinho, bem fresquinho. As minhas panelas, gente, estão tudo com uma estampa meio confusa, porque eu ainda tô sem armário, gente. Vou mostrar pra vocês aqui, o armário ainda tá aqui, tá a mesma coisa. Já fiz feijão também. Aqui é uma frigideira que foi, já era frito no frango, mas eu já tenho que caer na geladeira. E eu, Thaís, acho que a gente vai no sacolão agora e talvez eu vá comprar alguma coisa pra fazer... Ah, de salada, né? Deixa eu virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês o estado que tá aqui, graças a Deus, a casa tá arrumada. Tô com roupa na máquina, já tô bem adiantada no dia de hoje. Ó, gente, por aqui praticamente nada mudou, a pia tá da mesma forma aqui, as minhas coisas estão guardadas ali. E, como eu falei pra vocês também, que a maioria das minhas louças estão aqui, meus porta-mantimento estão aqui em cima, e eu ainda continuo com o armário velho. Mas, em si, o fogão tá limpinho, a cozinha tá arrumada, do jeito que dá, mas tá arrumada, né? Ah, na verdade, gente, a casa, né? Tá toda arrumada. O banheirinho tá limpo, ó? Tá bem limpinho, onde eu dei uma faxina nele, gente. E vou falar uma coisa pra vocês, eu não conhecia, eu não sabia, que você lavar o banheiro só com sabonete, o banheiro fica mais limpo de que vocês usarem cloro, água sanitária, tem pessoas que falam candida, né? Cada lugar tem um nome. Eu vou falar pra vocês, meu banheiro ficou muito limpinho só com sabonete. Gente, pega essa dica, porque é babado. Depois vocês me contam se realmente funcionou pra vocês, porque meu banheiro ficou limpinho. Aqui é a sala também. Tá tudo arrumadinho, tudo barridinho. A Vitora tá no quarto dormindo. Eu ganhei esse painel aqui da minha mãe, ó. Lindo, né? Ele é enorme, gente. Vou colocar ali no lugar do rec. Vou tirar essa estante, na verdade, estante, né? Vou tirar essa estante e vou colocar o painel ali. Mas quando eu for fazer isso tudo aqui, eu gravo pra vocês. Tá aqui fora, graças a Deus, tá tudo limpinho também. Já lavei o quintal, que hoje os cachorrinhos tão lá na frente. Eu coloquei umas roupas lá na cota, que é a roupa dos cachorros, né? Porque eu forro o paninho pra eles e eu tô sempre lavando. Fala isso, tô querendo até comprar um tanquinho. Porque toda vez que eu acabo de lavar a roupa deles, gente, eu tenho que dar uma boa lavada na máquina pra poder usar, pra poder botar as minhas roupas. Aí a Nutella tá ali no cantinho dela, dormindo. Aí aqui, gente, já tô com uma roupinha aqui, ó. Na máquina, uma roupinha branca que eu deixei ontem de molho. E ali também tem mais roupa, porque tem que catar. Porque eu botei ontem, com certeza já tá seco, mas não vou catar hoje, não. Mas de resto por aqui tá tudo limpinho. E esses cachorros tão nosnando pra caraca um pro outro. Porque a Nutella tá no seio, gente. Eu tô passando um perrengue aqui. Até brigar hoje, eles já brigaram. Né, seu Teodoro? Né? Eles tão bravos um com o outro. Então toda hora rosnando um pro outro. Então eu vou levar vocês agora lá no Altair, que o Altair tá pintando a casa dele lá. E eu vou pra lá agora e vou mostrar pra vocês como é que tá ficando lá. Acordar cedo é bom, gente? Porque quando dá meio-dia, a gente praticamente não tem mais nada pra fazer, né? Vamos lá, não, Altair. Ele tá no pico, né, pensando na casa dele, né? Olha, galera, como é que tá ficando aqui, ó. Ele pintou tudo aqui em branco, ó. E deu uma outra diferença aqui. Não sei se vocês lembram, porque aqui tava muito escuro. Por conta da chuva, né? Que vai deixando bem mofado. Aí agora esses pilares aqui, ó. Ele tá pintando de preto. Tá ficando bem bonitinho aqui. Depois quando tiver tudo arrumadinho, tudo limpinho. Aí eu vou mostrar pra vocês. Mas tá ficando uma gracinha, gente. Outra casa, outra varanda. Que aqui tem um espaço muito bom. Eu e ele, a gente fica aqui direto aqui, ó. Olha que céu, que lindo. A gente faz churrasquinho, toma nossa cervejinha aqui. A gente fica aqui em cima. É muito gostoso. Aí ele tá pintando agora tudinho. E tá ficando uma gracinha. Uma gracinha mesmo. E eu tô aqui sentadinha, só olhando. Ai, não quero me sujar de tita, não. Daqui a pouco a gente ainda vai na rua. Vou pra casa tomar um banho. Terminar de preparar o nosso almoço. E é isso, gente. Conforme for passando, vou gravando mais pra vocês. O dia tá tão gostoso. E eu tô com um pouquinho de preguiça. Ela tá pintando sozinha. Mas também falta pouco. Falta só essas pilastras aqui. E acaba aí. Dá uma lavadinha aqui pra gente poder ir na rua. E o dia hoje, feriado, né? Hoje é 7 de setembro, gente. O dia tá lindo. Lindo. Não tem uma nuvem no céu. E eu tô com um pouquinho de preguiça hoje. Gente, eu preciso emagrecer. Olha isso aqui. Eu tô muito gordinha. Acho que deve estar com quase 70 quilos. Preciso emagrecer pra 55. Tô muito gordinha. Deus me lhe. Eu tô ficando sem roupa pra vestir. Eu acho que não parou um pouquinho com essa armadilha. Para ver que eu coloco. É, deixa pra depois, filha. Só falta 2, 4, 6, falta 7 pilastras. Deixa eu sair daqui, senão tu vai me sujar toda. Gente, olha a distância da minha casa pra casal sair. Tá vendo? Aquela casa azul ali, ó. É um portão do lado. É onde eu moro. A gente mora pertinho do outro. Mesma rua. Foi daqui que eu me mudei. Que eu morava ali, ó. Eu me mudei daquela vila ali. Onde tá esse telhado aqui. Onde que eu tô mostrando pra vocês. Ali que eu morava. Aí saí dali. Só vim pra cá, pertinho. Não falei pra vocês que eram pertinho? Gente, eu preciso esquentar aqui o almoço, né? Tô ficando carreira. Tem as pessoas ficando de espécie, né? Mas aí eu vou colocar só cebola. A única coisa que eu tenho aqui em casa é a cebola. Eu já piquei aqui a cebola. Daqui a pouco tá bem fria aqui. Eu jogo, porque eu não tenho pimentão e nem tenho tomate. Então você vai ter arroz, toijão. Isso, vou ter o almoço de hoje. Porque a gente ainda vai no sacolão. Espera a Deus que esteja aberto, né? Porque hoje é feriado e eu não tenho certeza que vai estar aberto. Aí eu tô ficando aqui. Eu gosto de fritar e jogando água. Porque aí tá cozinhando também. Por mais que eu temperei ontem, mas eu gosto de fazer assim. Aí eu tô aminhando um pouquinho de água. E vou fritando, porque ela tá bem fritadinha. Não gosto de nada cruz. Aí eu vou almoçar. Depois que eu terminar de almoçar. Eu vou tomar um banho. Aí eu vou voltar lá pra outra aí. Não sei se eu queria vir almoçar aqui, mas acho que eu vou levar o plástico de comida pronto pra ele. Eu já tô doida pra tomar um banho, gente. Ela já tá tudo rupiado. Já tô louca pra tomar um banho. Nossa, o sol tá quente. Nossa, o sol tá quente, gente. Acabei de tomar um banhozinho. Acabei de tomar um banhozinho. Acabei de tomar uma outra roupa. Já almocei. Aí a outra aí ficou fritando lá. Aí, ui! Eu fiz o almoço dele aqui. Tô levando pra ele não ter que vir aqui em casa almoçar. Aí tô levando o almoço dele. E agora eu só espero, né, encontrar. O sol falou um aberto porque hoje é feriado, gente. Minha câmera tá feia. Acho que minha câmera tá embaçada. E é isso. Eu vou chocar aqui. Pegar o almoço dele pra ele almoçar. E a gente ir na rua, tá? Mas continua aí porque tem mais coisa que eu tenho que quero gravar hoje pra vocês. Tá bom, gente? Eu tô aqui toda enrolada. Com o prato na mão. Gente, chegando aqui no sacolão, ó. A quarta-feira, o sacolão é aqui dentro das casinhas. O nome que é Cifalenda. As casinhas que se pita. Tem bastante coisa bem baratinha. Aí a gente veio aqui hoje. Aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui o valor das coisas. E as coisas que são bem baratinhas. Tá? Ainda difícil, hein, mo? Gente, tem a parte aqui de fora, ó. Agora tem a parte de dentro. Agora eu tô aqui dentro pra pegar só a batata. E pra mim só isso aí. Isso aí, mo, a batata. Tá? 3,99. E tá bom. Gente, eu nem gravei nada demais pra vocês no sacolão. Porque o Alta aí ficava assim, ó. Assustados. É... O que que acontece? Gente, é muito caro. Ui! É muito caro. A gente pensa que é um valor e é outro. O que tá na placa é em forma de quilo. Tipo assim, a banana. A banana tava 3,99? 3,99. A banana tava 3,99 assim na placa, né? Então a gente tava achando que era a dúzia, né? Mas não. Era o peso. Então quando a gente pensou que pegou algumas coisas que ia dar pouco dinheiro. Gente, deu 89. 89, isso aí. 89 reais. E eu vou mostrar pra vocês. Não trouxemos quase nada. Eu, Altaí, ficou assustada. Altaí, nunca mais. Fala aí, amor. Nunca mais. Engana bobo, sacolão. Nós ficamos assustados com o valor, gente. Nunca mais. Sacolão do André, nunca mais eu venho. A gente prefere ir pra feira, final de semana, que a gente sempre vai, né? O dia de sábado. Porque vim pra cá. Porque o que a gente gastou aqui, na feira, a gente compra duas, três vezes mais. Porque a gente compra bastante coisa. Olha que eu ainda não comprei muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu comprei quase nada pra dar esse valor. Então é isso. Agora a gente tá indo lá na brisa, que o Altaí vai fazer o vídeo dele, tá? Gente, não se esquece, tá? Eu vou deixar o link do canal do Altaí aqui pra vocês darem uma força pra vocês irem lá, tá? Então é isso, meus amores. Agora a gente tá aqui, indo pra brisa, enganados pelo sacolão. Gente, chegamos aqui na brisa. O Altaí tá ali, ó. Gravando pro canal dele, tá? E eu vou pedir muito pra vocês, pode depois ir lá e assistir. Eu vou deixar o link aqui do... Na descrição, eu vou deixar o link do canal dele, tá bom? A Ed tá aqui. Isso aqui é o paraíso, gente. Olha, eu já vim aqui à noite. Ó, tem uma orla enorme, vai até lá embaixo. E mais detalhes vai estar no canal dele pra vocês poderem estar lá ajudando ele, dando aquela força, tá? Aí a gente veio passear lá embaixo, tá tendo uma vaquejada. Gente, muito som, muito cavalo. Nossa, cada cavalo lindo, 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 lindo. Eu só não gravei por conta do som mesmo, que vai dar direitos autorais. Aí a pessoa não acabei nem gravando. Aí tamo aqui, ó. Que lugar lindo, ó. Esse espaço. Gente, vai até lá embaixo. Até lá embaixo, muito lá embaixo mesmo. Muito bom aqui, uma delícia. A gente veio me dar essa voltinha aqui pra ele poder fazer o vídeo dele e passear um pouquinho no dia de hoje. Gente, olha que lugar gostoso, maravilhoso. Aqui é o Pinho. Volta aí, tá indo lá na frente gravar, ó. Aqui, ó. Olha, gente. Olha pra esse céu. Tudo coberto. Lugar lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. É maravilhoso vir aqui fazer piquenique. Passar. Final de semana, vir com as crianças passear. Aqui é muito bom, muito bom. Precisa muito, né, de concertos. Tem lugares que tá precisando de concertos, né. Os governadores, né. Tem que vir aqui, né. Dar uma olhadinha pra cá. Mas é um lugar lindo. Eu vou chegar mais próximo ali. Porque eu tô andando devagar. Quando chegar lá, eu gravo pra vocês. Pra vocês verem que dá pra ver o mar. É um lugar maravilhoso. Olha, gente. Aqui é o final do Pinho, ó. É o mar. Esse marzão lindo. Mas tem muita lama. Olha como é que tá bem destruída essa parte aqui, ó. Olha que sol lindo. É. Realmente o que o Altair tá falando. Quando a maré tá cheia, o mar vem até aqui. Mas é um lugar lindo. Olha, gente. Que lugar lindo. Tem um casal ali fazendo ensaio fotográfico, ó. Muito lindo. Porque aqui realmente é bonito. Precisa muito mesmo. É de manutenção, né. Gente, eu moro em Sepetiba. Mas quem disse que eu não tenho um Cristo pra mim? Eu tenho. Aqui é o quiosque do Cristo. Que tem aqui na... Na brisa, né. Onde que nós estamos. Ó, o Altair tá lá dentro. Fazendo entrevista lá com o dono do restaurante. E aqui é conhecido. Esse trailer aqui é conhecido como o trailer do Cristo. Porque tem esse Cristo aqui enorme. Que as pessoas vêm, tiram foto. É muito legal. Aí eu não moro perto do Cristo. Mas eu tenho um Cristo aqui pra mim. Aí é isso, gente. O Altair tá lá. E eu tô morrendo de sede. Acho que eu vou beber alguma coisa aqui. Porque eu tô com sede. Essa hora eu dei uma passadinha na farmácia, gente. Mas eu tirei o som. Porque a farmácia tava com o som bem alto lá. Então ia dar direitos doutorais, tá bom? Foi por isso que eu tirei o som. Aí eu comprei só um condicionador e um shampoo. Então, meus amores. Já chegou a minha casa. Já tá até escoecendo. Eu até gravar o sacolão que nós fizemos aqui. Mas foi isso mesmo, gente. Muito caro. E a gente não vai voltar mais lá, né, amor? Não vai voltar nunca mais lá. Então eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueça de deixar aquele like. Fazer um comentário pra poder estar me ajudando. E vou deixar o link do canal do Altair aqui. Pra vocês tá podendo conhecer lá. E tá aí visitando o canal dele, tá bom? Se inscrevendo lá. Deixa eu no comentário e fala o que veio por mim, tá? Porque eu vou estar lá olhando o comentário de vocês, tá bom, meus amores? Um beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.